Fala Youtubers, meu nome é Wild Matador e vamos para um videozinho de Battlefield 3 no Play 3, sempre com a nossa Yogato Game Capture Card HD. E aqui estou eu no Shark Nails, Westside no maldito porta-aviões, que beleza, quem joga muito Battlefield sabe que no Shark Nails no porta-aviões é grande risco de Base Rape. Aqui no Lave, jogando comigo hoje, Lucas, o menino do Sniper, Tupago e o Alan, e o Alan vai me ajudar bastante nesse round, sendo o meu reparador de Lave. Como vocês podem ver, aqui estou eu atravessando 30km de mar para chegar em terra, essa é uma das grandes desvantagens de jogar no lado S do Shark Nails. E o segredo é, o segredo do Shark Nails para quem nasce no porta-aviões é chegar em terra o mais rápido possível, por isso que a gente tem dois helicópteros e toma ali, toma ali, toma ali. O que era aquilo ali? O que era aquilo ali? Já era, morreu já. Oh! Eu vi que tem um monte de gente aí, vou lá para o Bravo, ninguém falou para o Bravo, vou para o Bravo. E aqui eu estou jogando o Lave que para mim, olha o rapaz ali, olha o rapaz. Tome! Morreu. Então, eu estou jogando aqui com o Lave que para mim é o melhor veículo do jogo. Eu prefiro o Lave do que o MBT sempre. E aqui eu estou jogando com o Smoke e Armor Piercing Hounds, que para mim é meio OP, Overpowered, porque destrói todo mundo com esse Armor Piercing Hounds. Ignora... Ignora... Ative Emo do inimigo. E é... Olha o tanque lá longe na Alpha, lá vou eu hein. Vamos para a Alpha. O Alan como Gunner, que o Alan vocês vão ver durante o jogo aí que vai me ajudar para caramba. E tome, 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 tome a Armor Piercing. E o cara ficou parado, meu. O cara não me viu ainda. E eu não destruí ele. Mata ele. Mata o rapaz ali, ó. Morreu. Morreu, morreu. Então... E esse é o segredo de um bom tanker, né? Você pega o tanque sozinho, vai lá para a guerra. Aí não dá. Você tem que ter um... Sempre alguém para te reparar. Sozinho você não chega a nada. Que é o grande lema do Battlefield, né? Battlefield... Sozinho você não consegue chegar em lugar nenhum. É um jogo de Team Play. Que você com seus companheiros... Olha ali o tanque tomando... Nossa Senhora. Made in Kansas. Explodiu e o rapaz ali estava escondido. Que bonito. Opa. Tomando de alguma ferramenta aí, hein. É um rapaz atravessando a rua. Comprar... Roubaram meu kill. Meu Deus. Ah, não foi o Alan. O que eu estava falando? Eu já esqueci, já. C4, C4, foge, foge. Uff. C4 é o perigo. Está escondido, morreu. Lucas, eu sou o sniper da morte. Bom, eu estava falando do LAV. Sei lá o que eu estava falando. Não, né? Ah, eu estava falando de tanque. Tanque... Meu, se você... For assistir aos... Jogos competitivos. Battlefield e tudo. O tanker nunca está sozinho, cara. Ele sempre está com... Um cara para reparar. E o jipe aí, ó. Corajoso. Faço formiguinha. Correndo. Saí ele do jipe. E eu não matei ninguém, cara. Só assiste. O Pan roubou meu kill ali. Beleza. O poste. Hã? Pó, Cassiano. Lá vou eu para a Brava de novo. Olhando minha minimapa, a Brava. A Brava já era. Vou para a Alpha. Por enquanto, estamos bem. O time do outro lado bem ruim. Meu, é... Ó. Você nasce no... Aro... No Hulserside. Você ganha muita vantagem porque você tem dois MBT. Tem helicópteros de... Você está em terra. Né? Quem nasce no... No porto de aviões. Primeiro tem que andar 15 quilômetros de mar. Só tem o Amtrak lá. Tem os barquinhos de papelão. Que não adianta nada. Tem dois helicópteros. Wilde. Mas tem dois helicópteros. Eu sei que tem dois helicópteros. Entendeu? Mas... Eu acho muito mais vantagem em dois MBT do que dois helicópteros. Bom, mas... Só isso sou eu, né? Não sei. E o outro tentou esconder ali e morreu. Zombie Lord. Ui. Tomei o RPG da morte. C4, C4. Foge. Cara, eu odeio o C4, cara. Meu Deus. Odeio morrer de C4. Tomei no ânus. Matou. E agora eu vou reparar. E o Alan, meu camarada, vai me reparar. Valeu, Alan. E pelo jeito tá muito fácil aqui, né? O time russo... Tá botando a mínima resistência. Assim a gente já vai começar o Base Rape. Olha lá. Temos todas as bandeiras e o tanque tomou. Tomou. Meu Deus. O que aconteceu, cara? Bung, bung, bung. O cara não morreu? Aê, morreu. Made in Kansas de novo. Que beleza. E agora é o Base Rape da morte. Alguma coisa atirando em mim. Ô, jipe corajoso. Esse cara aí é de corajoso, hein? Eu não consigo dar ré porque eu tô preso num bagulho de concreto. Agora eu vou olhar no mapa, vou ver um carinha correndo ali pra alfa. E eu, como grande piloto, vou falar, é, vou lá pra alfa de ré. E não consigo, cara. Fico preso. Não consigo ir pra alfa. Até que alguém mata o cara lá e eu ignoro. Mas, ó lá, de novo. Dane-se. Vamos para o Base Rape. Nesse ponto, né, cara? O que que o outro time pode fazer? Os caras estão presos. Não conseguem sair da própria base. Isso aí, quem costuma... Quem joga Battlefield sabe que, meu, quando você tá nessa situação, é tristeza. Eu tomei o RPG no olho ali, hein? Olha o cara atrás da cerca. Vou me esconder atrás da cerca, olha lá. É Battlefield, mano. Atrás da cerca. Vai jogar Call of Duty, hein? Nossa senhora, é voando. Saiu voando. Valeu, Alan. Obrigado pelo Repair. Nada contra o Call of Duty. Curto pra caramba Call of Duty. Mas Battlefield não adianta esconder atrás da parede, atrás da cerca, dentro da casa. Que explode tudo do mesmo jeito, né? Fundo. Meu Deus. Meu, ó. A partir de agora, o jogo fica até chato, cara. Vai ser... Point and shoot, olha lá. Veio Jeep, corajoso. Esse cara aí tem o meu respeito. Ixi, a bateria do meu controle tá acabando, olha lá. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho... Eu tô usando o controle ruim lá. Tá bichado, né? Eu quebrei, ataquei no chão, blá blá blá. Aqueles negócios... Ataques de fúria. E o meu controle bom, o meu gato mijou no controle. E aparentemente, mijo de gato é nocivo aos controles, porque ele parou de funcionar. Então, eu só tô usando o controle meia boca. Então fica a dica aí, não deixe o seu gato mijar no controle do Play 3, senão ele para de funcionar. E agora eu cheguei nessa posição aí que é perfeita, né? Na pontezinha. Tem o cara nadando ali, tomando banho. Eu não consigo matar o cara, meu Deus do céu, meu. Ela não morre. Jesus Cristo, hein. O cara tomando banho de mar ali, na praia grande. E o Alan roubou... Não, roubou não, ela matou, né? Matou, matou, roubou não. E agora o jogo vai ficar um chato pra caramba. Vai ser só no... Dudu! Dudu morreu. Aí vocês podem me perguntar... Wild! O que os caras podem fazer para sair do Baby Rape? Como eu já disse, cara, Battlefield é jogo de Team Play. Vocês vão ver mais pra frente aí que uma hora, uns dois momentos aí, um carinha consegue fugir, consegue quebrar o bloqueio e vai pegar uma base e tal. Mas ele tá sozinho. Quer dizer, sozinho no Battlefield você não consegue nada, meu filho, entendeu? O que que aconteceu ali? O que que tá ali em cima? O que eu tava falando? Ah, então. Sozinho você não consegue nada no Battlefield. O que os caras podem fazer pra tentar reverter essa situação de Baby Rape da morte? É pegar o helicóptero. Extreme Legend morreu. Desculpa. Então eles podem pegar o helicóptero, tentar pular na brava, no telhado da brava, botar um respawn lá. Né? Tem um monte de coisa que podem fazer, mas os caras são ruins e vão ficar aí no Baby Rape até o fim do jogo, eu acho. O cara ali não morre, hein? Meu Deus do céu. Eu podia agora, por exemplo, tá usando o Thermal. O Thermal ia me ajudar bastante no... Identificar os inimigos de longe, né? Mas, assim, eu não recomendo muito o Thermal na maioria das situações, porque, primeiro, que é melhor você usar o Smoke, por causa do Javel, os Laser Paint e tudo. E, segundo, porque quando você usa muito o Thermal, você acaba acostumando a usar o Thermal. E aí, quando você não usa o Thermal, você não consegue mais enxergar ninguém no... Né? No tanque, você não consegue mais enxergar ninguém. Você fica acostumado a enxergar todo mundo o Thermal. Então, eu não recomendo o uso de Thermal, eu recomendo... Você usar o Smoke, que é mais garantido, né? E ali, quem é que vai morrer ali? Roubaram meu kill de novo, hein? Ô, Lucas! Pelo amor de Deus, hein, mano? Para com isso. Eu tomei um tiro, hein? Que isso, cara? O cara passou. Tomei outro tiro. Pelo amor de Deus, hein, mano? E o cara passou aí? Já morreu. Morreu. O helicóptero... Olha, a gente roubou um tanque deles. Helicóptero, Amtrak, Lavia, Mãe Joana... Coitado desses caras aí. Meu, se eu tivesse no outro time, eu já tinha ido para Bravo. Eu ia ficar escondidinho lá. Eu esperava meu squad nascer. E... Nossa, tô meio tiro da moda. Vou aproveitar essa situação aí. Ó, eu vou arrumar o lab, né? Vou reparar ele. Vão perceber aí que eu vou reparar ele... Não vou reparar 100%. Olha lá. Sempre repare. Fica a dica aí, hein? Sempre repare os leitos 100%. Senão eles começam a perder life sozinhos, ó. O que acontece, eu não gosto muito de Base Rape por causa disso, entendeu? O que acontece geralmente... Ó, o nosso time inteiro tá ali no Base Rape. Todo mundo... Fazendo seus kills. Todo feliz. E... Por acaso, vamos dizer que um... Entre aí do nada nos serve alguns bons jogadores. Os caras quebram ali o bloqueio e vão lá pegar a Bravo. Eu aposto com você que ninguém vai voltar pra pegar a Bravo. Por quê? Porque eles tão acomodados ali no Base Rape. Matando os Nubans, entendeu? Então fica a dica, cara. Pit é foal. Pit é foal. Pit é foal. Você tá no time. Você vê a bandeira piscando no mapa. Vai lá pegar, cara. Seja o cara que vai lá pegar. Não nesse carro. 18-0. Não morri nenhuma vez ainda. Jesus Cristo. Isso acontece muito em metrô, bazar... Fica todo mundo lá no Base Rape. E acaba... Esquecendo a vida, né? E esse aí, ó... Agora, esse momento é um... Downsizer aí do LAV, né? LAV não é muito bom contra helicópteros. Se fosse MBT, eu já tinha destruído esse helicóptero há esse tempo. E o Base Rape continua. Então, fica atento no minimap. Viu a bandeira piscar? Vai lá pegar. Vai lá ver o que tá acontecendo. É mesmo que você morra. Entendeu? Muitas vezes o... O round é decidido nesses... Ó... Tá piscando alguma bandeira. E eu não fui lá porque ele tá mirando. Hã? Não, não. Olha ali. Falaram pra mim no rádio. Não. Pode ficar aí que eu vou. Mas eu vou ajudar porque eu sou PTFO, mano. Aqui é Corinthians. Não tem problema. Vambora. Podia ficar muito bem lá, matando os nubas. Mas não. Tá pegando a bandeira. Eu vou ajudar o meu time. PTFO. Pra quem não sabe o que é PTFO, é play de foco é objetivo, hein? Jogue pelo objetivo. Qual o objetivo aqui? Conquest. Pegar as bandeiras. Então vamos pegar as bandeiras, certo? O momento... 470... 159... Bom, já era o round pro cara. Só um milagre agora a gente perde esse round. O pan ali de M-Track. Na... Na montanha, né? Meu. Tudo bem que tá base rape. É difícil. Mas o time também. O outro time é ruim que nem um cão, hein? Meu Deus. Os caras não... Opa. Olha eu usando smoke aí. Javelin na área, hein? Algum despertinho tá usando javelin. Se eu tivesse com o termal sem smoke, eu já tinha... Tava ferrado, já. No começo eu usava termal direto. Mas aí... Acabei aprendendo a duras penas que o smoke é muito necessário. O Ala tá no helicóptero. O Ala é um bom piloto de helicóptero. E o... Tenzi Tank 47 morreu. Lá vai eu. Nunca vou acertar um helicóptero colado. Meu Deus. E o helicóptero explodiu. Se matou. Não sei como aconteceu. A chance dos caras era perder esse helicóptero e fugir, né? Mas... Não resolveu muito. E o nosso helicóptero foi pro saco. Igla. Igla cadabra. Nesse momento aí eu tava atirando pra atirar e... Foi pro saco no sub-track. C4. Tupan vai pegar ele. Vai lá Tupan. Lá no morro Tupan. Vai, mata ele. Matou. Pã. Morreu. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vá lá. Atravessando a avenida. Bung, 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 bung. Morreu. Olha o Ala. Boa. Aí os caras tentaram o push aí e não conseguiram, né? Mas pelo menos foi uma tentativa. A porta tá tudo desesperada ali. Mas vi a Bravo piscando. O que que eu vou fazer? Vou lá pra Bravo, né? Não vou ficar lá na... Na base lá matando todo mundo. Tupan. Quer carona aí, Tupan? Tchau. Ó, esse que é o problema do time. Olha lá. Tem um cara pegando a Bravo. Sozinho. Pá. Quase atropelado, hein? O cara sozinho pegando a Bravo. Mas morreu. Acabou. Cadê os amigos dele? Cadê os caras do squad? Muito ruim esse time, hein? Meu Deus do céu. Quantos tickets faltam esse? Quem tem uma boa ideia? E eu não morri ainda, hein? Eu não morri ainda, hein? Detalhe. Alfa piscando, hein? Alfa piscando, Wilde. Ae. Jefo, moleque. Vambora. Bravo piscando também. O cara sozinho ainda na Alfa lá. Morreu. Acabou. Se tivesse aí o squad inteiro eu teria problemas, né? Tinha um carinha só e já era. Nossa. Vou lá dar uma passada na Bravo. Vê se não tem ninguém. Uma passeadinha. E no Chacanaus é isso, né, cara? No... No cenário competitivo do Battlefield 3, nos campeonatos. Quando cai no Chacanaus, o time West já dá o round como praticamente perdido, né? De tão ruim que é. Já é ruim... Ó, ó. Os caras estão indo na rua. Tira nele. Roubaram meu kill. Meu Deus do céu. E eu não matei ninguém. Ó a árvore. Matei a árvore. Coitada. Ixi, agora ó o carrapaz ali. Bung. Ó o helicóptero. Filha da mãe. Small, 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 small. Quase, hein? Meu, já perdi a sua... Explodiu de Stinger. Tô fumando. Preciso de reparos. Agora no fim do round faltando 12 tickets que os caras resolvem tentar invadir. Agora já era, mano. Nossa senhora, agora eu perro. Toma, toma. Toma, toma. Ixi, agora eu vou morrer. Vou morrer no fim do round. Ah, acabou. Não morri, hein? Se eu não me engano, 22... 22 kills. É, até que foi pouco levando em consideração. Só tinha sete caras do outro lado, né? Bom, valeu, valeu. Valeu, galera. Obrigado aí. E espero que vocês tenham gostado e... Aguardem mais vídeos em breve, hein? O Wild Matador. Falando, abraço a todos.